É hoje! Será que eu me importo o suficiente para perguntar o motivo? Não, eu não me importo. Eu posso saber o que é hoje, Vicky? Hoje é o meu segundo date com o Arthur! Ai, é tudo isso para isso? Relaxa, amigo. Ele não vai me roubar a direct team não, tá? Legal, maneiro. Eu também tenho um date hoje. Hã? Mentira! Onde é que vai ser, hein? O meu vai ser não parque. Menina! Que coincidência! O meu também! Jura? Entendi. E assim, com o que vai ser esse date? É... vai ser com... Com aquela menina ali, ó! Ah, com aquela menina ali! E por acaso, aquela menina ali sabe que vai num date com você? É? Claro que sabe, né, Vicky? Hum... Deixa eu dar faca. Não é verdade... Com licença, qual que é o seu nome? Mia! Mia! Não é verdade, Mia? O que é verdade? É... 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 É só... Eu te dou cinquentinha para você ir comigo no parque hoje. Cinquentinha? É... É muita verdade, né? É muita verdade! Que legal, então! A gente se vê mais tarde, tá? Até lá! Tchau, Rafa! Tchau! Mia! Isso! Ah, então eu te encontro no parque! Isso! Aqui! Valeu! Até o parque! Até! Peraí... As... Então tá bom, viu? Vai! Até lá! Tá bom! Fica bom! Tchau! 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 Hora de se preparar, Um novo jogo começou. Nunca me senti assim, Agora é pra valer. Prontos pra fazer de tudo, Não dá pra ficar pra trás, Tem que dar o seu melhor, Agora é pra valer. Sem descanso, esse palco é pra arrasar Não desistir, jamais, pra gente dar um show Quando a luz acende, não dá mais pra voltar Vem e prova o seu lugar aqui na Rocksteam Chegar no topo, viver esse mundo Let's go, não pode parar, não pode parar Chegar no topo, poder mostrar que eu sou capaz de me superar Isso é Rocksteam Chegar no topo, viver esse mundo Let's go, não pode parar, não pode parar Chegar no topo, poder mostrar que eu sou capaz de me superar Isso é Rocksteam O quê? Ela visualizou minha mensagem e nem me respondeu? Pô, cara, eu curto todas as fotos dela Eu deixo vários comentários e ela não pode nem me seguir de volta Também, né? É óbvio que ela nunca vai me responder Ela gosta de caras... Bombadões, fortões Estilosos E eu... Eu... Eu sou um nerdão E é óbvio que ela nunca vai me responder Achélia? Como eu faço pra Raíssa me notar, hein? Só nascendo de novo O quê? Com base nas informações que você acabou de relatar E analisando o perfil da Raíssa e as suas curtidas Ela gosta desse tipo de cara Então esse é o tipo de cara que a Raíssa gosta? Então esse é o tipo de cara que eu vou ser Pronto Perfil criado Agora eu vou seguir a Raíssa Quer ver só? Ela vai me responder na hora Ela vai me responder na hora Eu não acredito. Ela já tá me seguindo. Ela me ama. Ela me ama. Cara, ela tá tão na minha. Não tenho muita certeza disso. É, na verdade, ela tá fim do cara da foto que eu tô usando, né? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo o quê? Princesa! Bonito, muito bonito, hein, Gabriel? Criou um perfil fake na internet? É sério isso? Eu disse que não ia dar certo. É... Camila, né? É. E você? Já fomos apresentados. Eu sou o Harry. É verdade. Você é da Majestic, né? Exatamente. Fiquei sabendo que você tá solteira. É verdade? Já tem um tempinho. Quer sair comigo? É... Ah, minha mãe preparou uma coisa que eu acho que você vai gostar. Eu. Bom... Por que não, né? Bora pra onde? Bora pro parque. Tenho certeza que lá a gente vai se divertir melhor. Beleza. Tá marcado, então. Até o parque. Até. Isso, vai. Isso, vai, vai. Posso, posso, posso. Isso, vai. A gente tem muito tempo. Isso, vai. Aqui, posou. Isso, isso. Sobe, sobe. Vai, 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 vai. Posso, posa, 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 posa. Vai. Isso. Eu tenho mais, Nourinho. Tá bom. Agora é só esperar o Arthur chegar. Será que ele já tá vindo? Ai, será que ela me viu aqui? Ninguém pode descobrir esse... vício. Ai. Vai, vai, vai. Ai. Agora eu pego onde é você. Isso, foco, foco, foco. Isso, foco. Isso, isso, isso. Ai. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Vai, vai, vai. Se as pessoas descobrirem com o meu chamão nerdona. Vai, vai começar. Ai. Gente, esse carro tá devagar, não. Calma, amor. Calma, amor. Ai, bateu. Vai, Harry. Rápido, vou perder. Calma, Camila. Eu tenho que pegar aquele carro vermelho. Isso, vai atrás dele. Vai, vai, vai. Rápido. Tô quase, tô quase, tô quase. Vai. Aqui, ó. Aqui, acelera. Acelera bastante. Eu não sei fazer isso. Não, vai, isso, vira pra cá. Isso, pra cá, isso. Vai bater. Isso. Tem que andar, aqui, ó. Aqui, freia, ó. Aqui você vai frear. Ah, eu sou muito ruim. Tenta apertar esse botão aqui, ó. Olha lá, viu? Ativa esse freio. Vai. Eu dei, quase, quase, quase. É, vai. Aqui, isso, acelera, acelera. Vai. Isso, vai. Pra onde agora? Então, vira pra cá. Isso, vai. Ah, consegui, cara. Conseguiu. Consegui. Agora você tem partido. Não, aprendi, e agora? Pronto. Você já veio aqui? Já, já. Só uma vez, tem tempo. Pode ser legal. É divertido. É legal. Tem uma máquina de bichinho agora. A gente pega um, qualquer coisa. É. Pô, máquina de bichinho. Ai, eu quero aquele gatinho ali, ó. Aquele ali, ó. E aí, vou jogar... Qual o jogo? É, sei lá, velho. Tudo faz. Eu vi você olhando pra aquela sua amiguinha que você queria fazer ciúmes. Você quer que eu te abrace? Na verdade, eu não quero fazer ciúmes nela. Eu, na verdade, queria sair porque eu queria ter um encontro também. Você quer que eu te abrace? Ah, vai, deixa eu te abrace. Ah... 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 Oh, estou mal. Estou mal. A gordura ainda não chegou. Por que? Você tá no encontro comigo. Você fica olhando pra ela? Vem logo, vai, vai, coloca, vai, coloca, vai. Seja cavaleiro. É. Vai, vai, vai. Anda! Oh, para de olhar pra mim. Vai, você tá comigo. Aham, ok. Vai, vai. Ah, ó, ó. Vai, me ajuda. Oi, né? Para de olhar pra ela. Me chama de um encontro e fica olhando pra outra. Não, não é isso. É sim. Tchau. Ai, meu Deus. Vai, vai. Esse eu gostei, eu gostei. Gostei de você seguir eles. Tem que ser rápido só, né? É. Vamos lá. Agora tu vai ver uma hora pra ela. Isso vai. Você tem que ir atrás desse vermelho e ele atrás de ti. Nossa, deu de novo. Isso, vai, vai, Rami. Rápido, vamos fazer perder. Não, 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 não. Não, não, não. Tá. Joga um pouquinho pra lá. Ai. Ai, o que é isso? Tem muita bicicleta caindo. Não, não, não. Não, não, não. Mas tem que passar ele, né? Eu tenho que bater nele. Ah, acho que eu entendi. Ah, tem que bater nele. Tem que bater nele, acelera, acelera. Ah, ele fugiu. Ah. Vai, 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 vai. Ai, vai, vai, vai. Quase, vai. Ai, cheguei. Nossa, foi muito quase. Cadê ele agora? Ah, tá lá na frente. Ah, acelera, só acelera mesmo. Isso, joga pra cá. Isso. Desvia dos bichinhos. Vai, vai, vai. Vai, rápido. Cuidado, cuidado. Gente, perdeu o vermelho pra nele. Isso, viu? Agora ficou. Não, não, não. Como é que você vai achar? Não, vou ter que achar ele. Achei ele. Achou? Vai, vai. Agora você vai conseguir. Isso, isso, isso. Vai logo. Olha, me arrependi de escolher esse carro. Então vamos devagar. Calma, só acelera. Tira tudo isso. Vai, vai, vai. É... Olha, derrubou no banheiro rapidinho, tá? Já volto. Tá bom, vai lá, vai lá. Ah... Aí, Luana. Eu vou pegar uma bebida pra gente, tá bem? Tá bom. Joga aí. Ai, tá quase. Eu vou conseguir agora. Cara, isso é muito difícil. Ai. Ah, não, não acredito. Falta dois. Um. Vai, vai. Ah. Ah. É... Oi. É... Laura, né? É Luana. Luana. Prazer, meu nome é Harry. Você é a menina que fez o escândalo lá na Pop Team Café, não é? É. Sou eu mesma. Eu gosto de meninas que nem você. Escandalosa, barulhenta e surtada. Eu gosto dos meninos do Majestic. Eles são tipo... Vilões gatos. Rar. E aí? O que vocês acham de dar um olhar? Sai daqui pra outro lugar. Que outro lugar? Não sei. Mas também não importa. Vamos sair daqui? Aí eu posso te mostrar meus talhantes. Tá bom. Vamos. Ué. Eu não sei lá. Eu não sei que você vai lá. Eu não sei lá. Eu não sei lá. Tá bom. Então. Oi. Na minha aula de hoje eu aprendi a como sorrir bem apaixonada. Você quer ver? Aham. Olha! Aqui. É, licença. Eu tenho que resolver um problema, tá? Peraí. Vicky, tá tudo bem? Nem um pouco. Cara, você acredita que ele não veio? E que ele nem me mandou uma mensagem pra se explicar. Eu te avisei que ele não era gente boa, né? Boa pessoa. Ele era da majestique. É. Eu acho que você sempre teve razão. Eu não acredito que você largou o encontro comigo pra ficar com ela. Você até pagou! Hã? Ele pagou pra eu sair. Desculpa, eu não entendi. É, ele pagou. Ele queria fazer ciúmes pra você. Pega esse dinheiro aqui pra você esquecer dessa história, tá? Vamos. Olha só. Que história? Sabe que ele tá falando isso aí? Ah. Que estranho. Tá. Tá. Mas e aí? Vamos aproveitar esse parque? Vamos. Aqui pra vocês, ó. Obrigado. É. Enfim. E obrigada por sempre estar aqui comigo, tá? Quando eu preciso. Vamos, vale. Vamos. Vai, garra. Funciona! Sorrisinho, olha só. Eu já tô aqui há muito tempo. É... Gente, que babado. Viu? Você pode me ajudar também? Deixa eu pegar o ursinho, vai. Me ajuda. Vamos. Feche os olhos, me empresta sua mão. O dia não vai terminar assim. Vem comigo para algum lugar, qualquer lugar. Eu só quero te fazer sorrir numa aventura nossa, senhora marcada. Como se a vida tivesse mágica. Imagina agora, que nada mais importa. A música ainda vai começar. Oh, qualquer lugar com você. Oh, vai ser nossa aventura só eu e você. Oh, qualquer lugar com você. Oh, vai ser nossa aventura só eu e você. Não tem de ser o que aconteceu. Você apareceu. E é tão fácil, assim você e eu. Numa aventura nossa, senhora marcada. Como se a vida tivesse mágica. Imagina agora, que nada mais importa. A música não pode parar. Ah, 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 ah. Oh, qualquer lugar com você. Oh, qualquer lugar com você. Oh, pra ser nossa aventura só eu e você. Oh, qualquer lugar com você. Oh, qualquer lugar com você. Oh, qualquer lugar com você. Oh, vai ser nossa aventura. É te fazer sorrir com você é tão fácil É te fazer sorrir com você é tão fácil Não, 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 por favor, por favor, não conta para a Raíssa Você quer criar um perfil fake, por favor Olha só, você sabe que isso é errado, né Ficar criando um perfil fake na internet para enganar os outros E outra, o seu signo nem combina com o signo da Raíssa Como é que você gosta dela? Quer saber? Eu vou perguntar para ela Não, 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 não conta, não conta, não conta Não faz isso Não conta para ela Se você contar para a Raíssa, ela nunca mais vai falar comigo Na verdade, ela já não fala Mas olha, eu faço qualquer coisa Qualquer coisa que você quiser Qualquer coisa? Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Fica quieta, Xélia Tá bom, então Por hora a gente vai lá para o parque Tem uma galera lá e com certeza vai ter alguma fofoca aqui para a rádio Vem Ah, meu celular, Gabriel Tá, tá bom, Xélia, fica quieta, você fala demais Essa eu quero ver Obrigado, volta sim Nossa, James Isso aqui está tão vazio, né? Que dá até para dormir aqui na maior paz, né? Estranho isso, né? Você está liberado por hoje, James Sério? Pode acordar a sua bela adormecida Mas vazem daqui Ah Tá ligado Bom dia, cansei Meu príncipe é um... Garçom de café Garçom de café Ah, é pintadeira É, estou indo me trocar Quer sair? Tá, para onde a gente vai? É um lugar bem especial Apresente Você tem um café? Esperar aqui Bem bonitinha Bom, Maria Ela quer um café Uhum Aqui, Gabriela? Ah, obrigada Hum, amor, está meio frio Estou pegando Obrigada Bem, depois do horário ainda reclama que está frio Ah, mas onde você vai me levar para jantar hoje? Ah, meu salário não caiu ainda, mas... Realmente Tá, onde você vai me levar? O salário não caiu, mas... Eu vou dar um jeito, tá, Gabi? Presente para vocês Você está de brincadeira Eu não consigo me levar desse povo da Roquexinha, Gabi Sabe o que deve ser? Deve ter alguma promoção aqui hoje Para esses pobretões estarem aqui, sabia? Ah, esqueci A gente faz muito tempo que a gente não sai Esse momento é nosso Então vamos se divertir, bem Vamos deixar eles para lá E o resto? Ai, Raíssa, desculpa Vem cá, Maria das Dores O que você está fazendo aqui mesmo? O que eu não faço nessa cidade, né? Boa diversão Obrigada, Rami Próximo E aí, Raíssinha Tudo bem? Oi, Raíssa Ótimo Que bom Você parece felizinha ultimamente, né, Raíssa? Claro, eu estou sempre feliz Ah, entendi Mas eu admito que aconteceu uma coisinha Que me deixou mais feliz hoje Ah, é? Que coisinha? Eu posso saber? Tá, tem um carinha aí, um do gatinho E eu acho que ele está bem de mim Sério? Que legal E quem é? Eu conheço? É claro que não Ele não é do nosso meio E qual é o nome dele, Raíssa? Ai, é Caio Astro, olha só Nossa Que gato, Raíssa Realmente acho que vocês combinam muito, hein? Ai, eu também acho que nós seríamos perfeitos juntos É Com certeza, óbvio Seriam perfeitos juntos Ai, tchau, Raíssinha Agora somos só eu e você, Garro E eu vou te destruir E eu vou te destruir Olha só, eu prometo que eu não conto pra ninguém da Majestic Que esse é o nosso jogo favorito, tá? Mas eu quero ver você bater meu recorde Tá bem, mozão É por isso que eu ganho Ah, como... Eita! Isso, isso, isso Isso, isso Sobe, 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 sobe Vai, 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 vai Isso Isso, vai, levanta, 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 levanta Ai, não Uh, ela é meio obcecada por esse jogo, né? Nem parece a Raíssa que a gente conhece Ah, eu ganhei Gente, isso vai dar o maior babado pra rádio Ai, vou ter que comprar mais veja Ai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Desce, desce Esquerda Esquerda Direita Frente Pente 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 Ah, hoje foi um dia cheio de altos e baixos Mais Mas até que no final deu tudo certo E por aí, como é que estão as coisas? Aqui tá tudo ótimo Eu só tô estudando muito, tá? Irmão! Gi Gi Irmão! Ai, não Ai, caiu a ligação Ai Pelo menos eu consegui falar com meu irmão, né? Ai, eu tô com tanta saudade dele Ai, não Eu tô com tanta saudade dele Ai, que nem Não me lembre Eu tô com tanta saudade No próximo episódio de Rocksteam Uma nova chance Olha só, uma vaga de emprego Acho que não contrataram ninguém ainda Graças a Nossa Senhora, eu dou puro glitter, eu não preciso disso E aí, Amanda? Oi E aí, tem alguma novidade? Eu acabei de ver uma vaga de emprego interessante E vou me candidatar pra entrevista Demais Boa sorte lá na entrevista Quer dizer que o famoso Daniel da Rocksteam tá aqui sozinho no Pop Team Café? É, eu tô Pode ficar quietinho Que nós vamos fazer companhia pra você Só falta dizer que sabe dançar Eu sou o melhor dançarino da Rocksteam Já sabe pra qual cargo é? Porque, pelo que eu saiba, a gente não tá precisando de nenhum outro atendente aqui Quem sabe eu não me torne sua futura chefe? Limpa tudo direitinho aí que a tua patroa tá chegando Você tá se achando demais, né? Porque eu sou demais E pra você baixar essa sua bolinha, eu vou te desafiar a um pump-up Eu aceito o desafio Peraí, o quê? A vaga que você foi contratada é pra distribuidora de amostras grátis É uma vaga pra pessoas comunicativas e que saibam lidar com as multidões Ai, o meu crush tá vindo, ele não pode me ver vestido assim Peraí, vem comigo Eu jurava que tinha umas amostras de pizza grátis aqui O rapaz que tava entregando deu uma pausa Logo, logo ele volta Ah, então logo mais eu volto também Ah, não acredito nisso Tchau Tchau